Hora certa, eu sou obturo com a Uniarte Baby. Você deixou pra última hora o bebê, tá chegando? Não tem problema. Aqui é pronta entrega. Aqui não tem ansiedade. Comprou, levou na hora. 5 em 1, peça mais vendida que tem aqui em São Paulo. Berço, mas a cômoda, trocador, vira minicama e depois a escrivaninha. Quanto? 189 reais, você leva na hora. No padrão mogno. Padrão mogno, tem o branco também, tem o marvinho, é outro preço. Ótimo. Pelo mesmo preço. Cômoda, 5 gavetas, mais o berço que é balanço e vira minicama, 189 reais. E comprou berço, volta só um pouquinho porque tem lembrancinha. Lembrancinha de maternidade o pessoal já conhece, né? Ótimo. Comprou berço, ganha lembrancinha. Por 189 também tem berço. Berço mais a cômoda, 5 gavetinhas, isso aqui eu divido em duas vezes. 189 reais em duas vezes. Esse modelo em duas vezes. Esse modelo em duas vezes. Agora aqui. Roupeiro mais 4 gavetinhas, mais o bercinho aqui que lindo, 259 reais. E eu divido também em duas vezes. Quer mais? 3 peças em 3 vezes. 3 peças em 3 vezes. Mini cômoda, mais o bercinho. E olha o roupeirinho que lindo. 299 reais. Leva na hora e é em 3 vezes. Em 3 vezes esse preço? Em 3 vezes. Só que você vai comprar mais. Você vai comprar o trocador, vai comprar... Tem tudo. Tem poltrona de amamentar no super preço, hein? Vem ver aqui. Fala o preço da poltrona então. 89 reais e leva o puff. É a baby. Maravilhosa. Esse não é quanto entrega? Não. Porque tem que escolher a cor. Tem que escolher a cor. Tem tudo que eu escolher a cor. Exato. Na Lapa, o telefone. 3865 1525. Na Itaim? 3846 3797. Um tanto a pé? 6191 2990. Todos os dias de domingo a domingo? Domingo a domingo das 9h19 do 0800 1099 92. Nós estamos esperando você. Uriarte Baby. Um abraço.